No povoado de Itapicuru, região de Irecê, mostrando aqui o sistema solar, né? A bomba funcionando dentro da piscina, na associação. Sistema muito interessante. Sistema da Iressol, Energia Solar, loja e essência técnica em Irecê. Nós temos uma bomba de dois cavalos funcionando ali dentro da piscina, né? É uma demonstração que nós estamos fazendo. Com uma vazão aqui, aproximadamente, 18 mil litros por hora. Estamos aqui com o pessoal. Para mostrar a energia solar. Nós somos aqui dos semiários, onde é que convivemos... Vivemos e convivemos aqui com essa...